A população foi às ruas com seus sonhos, utopias e bandeiras. Mas os governos não conseguiram dar as respostas necessárias. E no Rio de Janeiro, que temos um ex-governador em exercício, tudo virou caso de polícia. Com a violência, quem perde é a democracia. Nós, do PSOL, defendemos as vozes das ruas. O PSOL, defendemos as vozes das ruas.